Saindo a nuvem negra, tudo colorado Todo branco negro, é todo negro, é todo negro Eu estudo seu nome em mim, só pra demonstrar o meu afeno Manamá We, Manamá We, Manamá We Música Baixinho, baixinho Se tudo beija a flor, beija a flor, beija a flor Que toda a fauna flora grita de amor Vocês, me segura o pão de chandarte Na capaça, vou fazer meu amor Fala, 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 fala I got my way 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 Aplausos Aplausos